Brasil bateu recorde na produção de petróleo e gás em junho. No total, foram quase 2,8 milhões de barris de óleo por dia, volume superior ao de maio. A produção de petróleo no Brasil atingiu recorde de 2,246 milhões de barris por dia em junho e superou o recorde anterior, registrado em janeiro de 2012. O aumento na produção do petróleo foi de 2,6% em relação a maio de 2014 e de 6,9% na comparação com junho de 2013. Já a produção de gás natural chegou a 86 milhões e 600 mil metros cúbicos e superou em 2,4% a do mês anterior. A produção no pré-sal também aumentou 6,2% em relação ao mês anterior e chegou a 583 mil barris de óleo por dia.